Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo, se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Mas, se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, Então, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida. Por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada, ou uma garota, voltou para a casa de sua mãe e disse, Meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço. Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse, É óbvio que você não está pedindo o suficiente. Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então, é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso, que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema, neste momento, é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema, neste mundo, não é a ganância. O problema, neste mundo, é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder, ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente, a palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o que, tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas, somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada, a fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa? Suponha que haja este tanto de comida, se você disser, eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa? Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser, eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como o Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente, contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se tolerar a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. Você destruirá no momento em que você disser, eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. O suficiente não é uma boa ideia. O suficiente não é uma boa ideia. O contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar, você deve arder de insatisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para ir romper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento? Ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40? A não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida. Caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido. Pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo o que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje, comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo. Não no meu. No seu próprio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento. Não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim. Não, mas a ganância é a regra. Porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando... Eles apenas desejam esse tanto. Quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto. Você olha para ele, então... Ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos ganancioso? Então, ganância é um termo muito relativo. Todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância. Eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.